Olha a música, Bruno. Banana de porco é gente, milho de sabugo quente. O sol nasce é amarelo. Uh, 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 uh. Se churro é amarelo. Se churro é amarelo. Certinho, Bruno. Certinho, certinho. Mandou muito bem. Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Boneca de pano é gente. Sapugo de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Uh, 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 uh.